Você já se sentiu com cara de palhaço? Eu creio que os brasileiros, de um modo geral, estão se sentindo com cara de palhaço diante da revelação de que o Ninefingers contraiu o feinho. Ora, ele já aplicou, segundo ele próprio se vangloria, quatro doses da picada. Segundo ele próprio se vangloria, anda em todos os lugares com máscara. Segundo ele próprio e os seus jumentos aludem, ele não faz aglomerações que nem o genocida Bolsonaro porque ele não quer contrair o vírus. Segundo também os jumentos, ele evita aparições públicas para não ter nenhum problema. Mas vocês observem que eis que bastou o presidente Bolsonaro desafiá-lo para um debate e ele veio dizendo com a maior cara de palha contraiu o feinho. Mas como ele sabe que ninguém dá a mínima credibilidade para ele? O que ele fez? Ele trouxe um atestado médico dizendo que ele está com o feinho. Observem, ele não mostrou o exame. Ele apenas se valeu de um atestado médico. Talvez para alguns isso possa ser um detalhe menor, mas a verdade é que com a falta de credibilidade que o Lula tem, a verdade é que todos nós temos a certeza de que ao recorrer ao feinho, Lula apenas confirma sua fama de mentiroso e de covarde. E apenas confirma sua fama de fujão e trambiqueiro. Porque não tem outra explicação. Vinha tudo bem, ele se reuniu no Rio Grande do Sul, chegou com um jeitão de Al Capone, bonezinho, chapéuzinho, fez as suas palhaçadas normais, mentiu uma barbaridade, trapaceou uma barbaridade com a realidade. E aí, quando o Bolsonaro desafiou, eis que ele diz, não, eu não posso. Eu estou com o feinho. E não só disse que está com o feinho, como ele irá fazer um isolamento social até outubro. O até outubro é da minha por minha parte, tá? Mas vem cá, o que mais o Lula vinha fazendo a não ser distanciamento social? O que mais o Lula vinha fazendo nos últimos meses a não ser do que evitar aglomerações? Sempre sob a alegação de que estava preocupado com o vírus. Logo ele que saudou a existência do vírus. Logo ele que saudou a existência desse malfadado vírus que ceifou a vida de milhares de brasileiros. O Lula foi o único brasileiro, o único canalha brasileiro que comemorou o vírus. E tem vídeo dele sobre isso. O que nós precisamos pensar, prestar atenção e ver, e refletir? O Lula é, assumidamente, o sujeito mais mentiroso do Brasil. E observem que mesmo ele dizendo que está doente, ninguém acredita. Por quê? Porque ele não gera credibilidade. O Lula que já disse que fez vacina em Cuba, que fez vacina não sei aonde, tomou picada sei lá eu aonde. O que eu queria que alguém me dissesse é o que justifica um sujeito trambiqueiro, trapaceiro, mentiroso, ladrão, um cara que defende abertamente o aborto, que odeia Cristo e os cristãos. Alguém que defende o crime organizado e o narco. O que é um sujeito desses? Está fazendo da vida pública nacional. O que esse sujeito está fazendo dentro da política nacional? Muitos estão ironizando, dizendo que, ah, eu estou torcendo pelo vírus. Não, eu estou torcendo por um pouco de verdade, partindo desse sujeito. Eu queria um pouco só de honestidade e que ele honestamente deixasse os brasileiros em paz. Que ele, num ato de reconhecimento do malefício todo que ele causou para a sociedade brasileira, que ele se recolhesse a insignificância de onde agora ele se diz blindado pelo feinho. Eu não posso ir a público porque eu estou com o feinho. Ele está com o feinho e com a feinha. Porque o Lula e o João João pegaram, contraíram o vírus. Portanto, observe o dado mais importante nesse momento. Nós estamos diante de um pré-candidato fazendo campanha escancarada, usando jagunços e milicianos como segurança. No ato lá no Rio Grande do Sul, a segurança dele foi feita por 150 jagunços do MST. Olha só como é que é a situação. Olha só o que acontece com esse sujeito. E que continua flertando de um lado para o outro. O Covid que o senhor Lula contraiu é, na verdade, o Covid da covardia, do medo. E ele buscou no Covid um escudo para fugir do enfrentamento com o Bolsonaro. Da mesma forma como ele tem fugido de todas as formas do enfrentamento com a sociedade. Ele não pode andar em aviões de carreira. Usa o avião do dono da XP, que patrocina as pesquisas mostrando ele na frente. Olha só como as coisas vão fechando o círculo. O Lula é patrocinado pelos bancos que, nesse ano, terão perdido cerca de 39 bilhões de reais por causa da gratuidade do Pix. Então vão olhando bem o cenário. E aí todos nós, vocês não, todos nós, vamos entender que o Lula, na verdade, é um baita de um trambiqueiro. E mais, esse Covid é apenas uma demonstração a mais da sua covardia e da sua incapacidade de enfrentar a realidade. Lula, o condenado, Lula, o ladrão, Lula, o presidiário, é apenas e tão somente um mentiroso e um trambiqueiro. Se você concordar com o teor desse vídeo, compartilhe em suas redes sociais. Nós precisamos contar com o seu apoio. Porque, afinal de contas, o fortalecimento do canal de Brasília depende da parceria que nós viemos construindo ao longo do tempo com cada um de vocês. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.